Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus e galera, estamos começando mais um vídeo aqui no canal E véi, eu tô falando um pouco baixo porque eu vou fazer uma trollagem com a minha irmã Não sei se vocês lembram que eu gravei uns vídeos experimentando coisas do Japão lá que eu comprei na Liberdade E aí tem essa bala aqui ó, que ela é de limão, super lemon E tipo, ela é muito... Um cachorro fazendo barulho Galera, eu vim aqui pro meu quarto porque tá muito barulho lá fora, né O cachorro tá latindo, não deixa eu gravar E tipo, eu tô falando bem baixinho pra minha irmã não escutar, tá ligado Então eu vou dar essa bala aqui pra ela E vamos ver como que vai ser a reação dela É, boys, bora lá, tchum Ô, comprei uma bala de limão, mó boa Quer? Eu acabei de dar uma pra mãe É mó gostosa Não é não, é mó boa Chupa aí pra você ver, mó boa Não, chupa aí, é da hora Alguém pode me explicar o que eu faço Pra não me sentir assim Eu já comecei a perceber O efeito que você... Ai, bala dura pra abrir Oi? Bala dura pra abrir Não dá pra conseguir? Não, não Quer ajuda aí? Eu quero Não, não precisa Não, não dá pra conseguir Não, não dá pra ir pra bola Olha o seu velho, você não sabe abrir uma bala Tchum, 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 tchum Tá bom Ai, ai Ô, você viu meu carregador? Eu não Não tô achando o carregador do meu celular Caraca, mano Consegui abrir ainda essa bala Ai, que tal, ruim Hã? Ai Ruim? Por quê? Ai, meu Deus Não é não, velho Chupa a bala aí Por que você cuspiu? Ah, para, é mó boa Ah, para, é mó boa Ah, eu tô me descendo Eu tô me dando água Não sei Ah, meu Deus Deve ser a juventa as vezes Oh, deixei o celular escondido Eu tava gravando Nossa, seu fiato Não é bom sair Trolada concluída Não vai fazer isso Não vai Vamos mavecar a português Ai, que tal, ruim Hã? Ai Ruim? Por quê? Ai, meu Deus Não é não, velho Chupa a bala aí Por que você cuspiu? Ah, para, é mó boa É mó boa É mó boa Tá me descendo Eu tô me dando água Não sei Ai, meu Deus Você agiu muitas vezes? Galera trollada concluída Se vocês gostaram Deixa aquele like A melhor reação foi Foi a careta, né? Ah, é mó boa Tá certa Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Para não perder os próximos vídeos Compartilha aí com seus amigos Para vocês verem a reação Da minha irmã aí Ai, muita Ficou muito legal É nóis Tamo junto Valeu, falou e fui Deixa o like, hein? Compartilha com os amigos É nóis